Desgraça! Os nerdboomies sempre vão ficar doidos aí falando, ah, acabou com a minha infância acabou com a minha infância tá fazendo lacração com o meu desenho favorito olha essa praga aí canal Dão Bispo Febre do Rato Olá, eu sou Oliver Noronha eu sou um direitista bolsonarista e antimulherista é um absurdo o que estão fazendo com a minha infância hoje, logo cedo, peguei o jornal e me deparei com isso que DC Lança Mulher Maravilha da Amazônia que absurdo bicho aonde que vai parar essa lacração toda em cima dos nossos super heróis aí tá aqui dizendo na matéria Mulher Maravilha da Amazônia a DC Comics revelou ontem o novo evento que guiará os dois primeiros meses dos quadrinhos em 2021 em Future State o presente o presente será pausado e o foco estará no futuro com a Mulher Maravilha originária da Floresta Amazônica não necessariamente brasileira conhecida como Iara Flor ela assume o papel de heroína após ser escolhida após ser escolhida por deuses virar a Pantera Negra a Pantera Negra Mulher fica vendo todos os personagens virarem mulher fora que no Pantera Negra todos os personagens são negros uma lacração absurda colocar todos os personagens ali principalmente o personagem principal o Pantera Negra negro fica muito difícil hoje em dia a gente tentar fugir da lacração a gente tá aqui mas de repente vem lacração, 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 lacração absurdo fora o fato de que eu tenho aqui uma HQ um exemplar da Glory que é uma personagem da época da imagem comics vai tá passando a imagem na tela poxa tinha toda curva a mulher toda hipersexualizada e hoje em dia estão tirando até isso de nós as mulheres que tinha ali seu silicone tinha seu popotão hoje em dia estão colocando mulheres que nem existe na face da terra uma mulher com peito mediano uma mulher um pouquinho acima do peso isso é um absurdo com nós da cultura nerd boomer se você concorda com isso aí fala aí qual é a sua experiência que está sendo estragada através dessa lacração que está acontecendo no nosso universo geek até a próxima aí tamo junto e vamos acabar com os esquerdistas muito obrigado todos que assistiram até aqui e que compartilham o vídeo muito obrigado apoiadores do canal no apoia-se picpay e membros do canal fabrício de souza olívia bambina taijuva cicero márcio paulo silva cuba reabilitado benice rosa maria marcos frederico bruno amaral erildo durico e ignoranta do picpay links dos grupos na descrição e ouça também o podcast barca furada é o que? surgiu uma personagem índia maltratando o nosso herói direitista doutrinador? aonde vai toda essa lacração? tchau 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 tchau